Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Dona é aí, Dona é aí Não é você que gostava Eu amo! Já começa o bloco lá em cima Com música de MC Doni da série Sintonia Porque a gente vai falar sobre o que agora, gente? Sintonia! Tudo que a gente mais tem! Tudo que a gente mais tem, né? Não é todo dia, hein? Eu tô com o tempo! Mas a gente vai falar sobre essa série brasileira Que tá fazendo o maior sucesso Tanto no Brasil, quanto internacionalmente Tá pipocando aí Fora com muita repercussão E a gente vai trazer aqui pra vocês Cinco curiosidades, mais um bônus Pra vocês que gostam aí da série Vamos falar um pouquinho sobre ela Eu amo esse seriado Já sei que Paulo assistiu ali alguns episódios Dênis também assistiu uma temporada, né? Só se fala nisso, minha gente Sintonia, sintonia, sintonia Emiliano deixa a gente sintonizado todo dia, né? Porque no grupo a pauta é sintonia É, então ó, mandar já um beijo pra família Sintonia Eles são engajados, viu? Engajadíssimos Engajadíssimos Vamos lá começar então Esse... Cinco curiosidades Que é responsável pelas duas primeiras Então a primeira Que é a ideia original É do produtor musical Condizila, não é? Isso mesmo E além disso Inicialmente era pra ser apenas Um curta metade Mas o sucesso estrondoso da série Da série Pois é Fez isso tudo a fim Já pensou se fosse só um curta metragem Como seria algo tão rápido ali, né? É tanta história pra contar, né? A série, né? E o que mais, Paulinha? Além disso também O roteiro não é real, né? É ficção Por mais que seja assim Histórias envolventes e tudo mais É só É, todo mundo tem essa dúvida Que acha que a série É baseada numa história De alguém dali Dos produtores Mas não é Tudo ficção Mas é uma ficção Tão próxima Pois é Inicialmente quando eu comecei a assistir O Scarborough Ele fala tão bem da realidade Que eu acho que é a história de alguém Eu pensei inclusive Que era a história da Ritinha Ah, por quê? A série envolve três núcleos ali, né? Diretamente A música com o Emicidone A Ritinha lá Que tem a parte dela da política E a parte também da religião E o Nando Que tá envolvido ali Na parte da criminalidade Tudo que existe Que a gente sabe que é real, né? Mas ali o que foi escrito De fato É ficção E agora A nossa terceira curiosidade É que parte do elenco da série Ela é de ex-detentos Ali do sistema prisional, né? Caramba Tem ex-presos ali No meio do elenco Com o que faz que tudo Fica ali mais próximo Da veracidade Da realidade Eu achei isso o máximo, né? É veracidade mesmo da história, né? E sem falar Que é uma grande oportunidade Da ressocialização Do detento, né? Sim Já assim Num cargo de ator Mostrando o que viveu Muito bom Tem uma galera ali Fazendo, ó Dando show mesmo Olha Militou todo Realmente Duas semanas pra se preparar pra série Caramba Ele é um dos mais queridinhos mesmo A galera adora A criançada ama O formiga A ritinha O Nando Não é à toa que a série ficou aí Sete dias em top 1 no Brasil Ainda está no top 10 E pasmem Top 3 mundial Olha só Caramba, muito bom vero Muito sucesso E ainda tem lá, viu? O fã club Uma página especialmente dedicada a você Que é fone e sintonia Família sintonia Família sintonia Família sintonia Família sintonia Todo dia aumenta, né? Todo dia Bateu hoje 150 mil seguidores Eu tô muito passado Parabéns Eu não tava saindo ainda Da se virtualizou agora Só sucesso Olha aí Então é isso Quem não assistiu Corre assistir A sintonia vale muito a pena A história é muito massa E valorizar, né?